Sente o grave do Mega Batidão Oficial Elas vem dos quatro cantos pra curtir a Maconex Elas vem dos quatro cantos pra curtir a Maconex Então empina o bundão e joga no moleque Então empina o bundão e joga no moleque Então empina o bundão moleque Joga no moleque Então empina o bundão e joga no moleque O moleque é o da Ravai O moleque é o da Ravai Esse rap de Ravai não tá louco com a nova vida Ela senta travando a buceta Ela é sinistra no sex anal Ela é sinistra no sex anal Ela é sinistra no sex anal Ela é perfeita usando a boquinha Mão no zigão que te deixa ter guia Pétreção que trinta piroca na guia Cabatu nunca toma o sentia Ela joga rapida com força Vamo no avião eu te falo legal Eu te falo legal Eu te falo legal Ela vem dos quatro cantos pra curtir a maconex Ela vem dos quatro cantos pra curtir a maconex Então empina o bundão e joga no moleque Então empina o bundão e joga no moleque Então empina o bundão, mulher Joga no procticamente O moleque é o da Ravai Pegou a visão, pegou a visão